Turma da Mônica em Planos Infalíveis Você começa, Cascão! Tô legal! Chega, chega! Mas como chega, Mônica? Nós nem começamos a jogar? É... Não é isso que estou falando! Eu quero dizer que estou cheia! Cansei! Não aguento mais! Eu andei pensando e... Ah, isso! Claro, só pode ser! Senta aí, descansa um pouco! É, relaxa! Você não devia pensar, Mônica! Sim! Esse tipo de coisa não faz bem pra você! Vê só, Cascão! Ela pensou! Andou e pensou! Deve ter cansado bastante! Não é nada disso! É pá! Opa! O que eu quero dizer é o seguinte! Não aguento mais esses planos infalíveis que vocês fazem! Que planos? Hoje ainda não fizemos nenhum! Se teve algum hoje, não foi nós! Eu juro! Não estou falando de hoje! Estou falando de sempre! Como assim? Por exemplo... Prestem atenção! De hoje em diante, eu não quero mais saber de planos infalíveis! Entenderam? Nenhum! Nenhumzinho! Porque se fizerem um, apenas um, seja, sabem o que vai acontecer! Não! Nem imagino! A minha raiva vai ser dobrada! As coelhadas vão ser dobradas! Vocês vão apanhar em dobro! Sim! Nossa! Foi clara, né? Tudo vai ser dobrado! Por isso, cuidado! Eba, viva, oba! Vamos logo bolar um novo plano, Cebolinha! Claro! De antes, a emoção já era a foto! Quando a gente fazia um plano, imaginou a gola? Emoção dobrada! Cara, demais! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho! E deixar seu like! Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.